Estiloso Lucas Bissoli surge com look social e beleza e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. Muito ativo nas redes sociais, o ex-BBB Lucas Bissoli não cansa de impressionar sua legião de fãs com suas postagens. Desta vez o gato surgiu todo estiloso com look social e causou alvoroço na web, exalando sua beleza. Lucas foi muito elogiado. Ele é um príncipe, disse uma seguidora. Se existe mais lindo eu desconheço, afirmou outra fã. Esse homem é uma perdição, brincou uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Lucas Bissoli e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! A CIDADE NO BRASIL